O que vamos construir, eu e você? Vamos construir um relógio para vigiar o tempo? Vamos construir nosso futuro, curtindo cada momento? Que tal? E eu gostaria de construir esta leitura de histórias com você no dia de hoje, quinta-feira, a nova história do canal Fuxica Que Eu Conto. Tô convidando você, hein? Vamos lá, vamos ouvir essa história do dia que eu tenho para contar? Vem! O que vamos construir? Planos para nosso futuro juntos. Uma obra de Oliver Jeffers, editora Salamandra. O que vamos construir? Você e eu. Vamos juntar todas as ferramentas e nos preparar. Para montar e desmontar. Vamos construir uma porta e escolher um lugar. Vamos construir uma casa para ser o nosso lar. Vamos construir um relógio para vigiar o tempo. E construir nosso futuro curtindo cada momento. Vamos construir um amor para deixar aguardar e construir um buraco para a gente ficar abrigado. Uma fortaleza para barrar os inimigos. E muros mais altos para abafar os gritos. Mas, às vezes, não importa se vamos perder ou ganhar. Então, vamos construir um portão para deixá-los entrar. Vamos construir uma mesa para tomar chá e conversar. Sinto muito. Sinto tanto. Vamos construir uma torre e uma bela luneta para ver as galáxias e todos os planetas. Vamos construir um túnel para qualquer direção. E uma longa estrada para a lua na imensidão. Vamos construir um lugar para repousar. Pois, logo, logo, vamos nos cansar. Vamos construir um barco inabalável. Que enfrentará o mar mais implacável. Um lugar para ficar quando estivermos perdidos. Onde poderíamos guardar nossos objetos preferidos. Vamos colocar esses objetos ao lado daquele amor que estava guardado. Acho que vamos precisar deles mais cedo ou mais tarde. Em tempos de crise ou dificuldade. Mas, em primeiro lugar, vamos construir uma fogueira. Porque fizemos muitos planos e bateu uma canseira. Assim, o calor nos aquecerá, como no dia em que nascemos. E a noite nos protegerá, enquanto nós adormecemos. Essas são as coisas que vamos construir. Você e eu. Oh, que história linda, que história fofa. E você, o que você vai construir com aquela pessoa que está do seu lado? O amor da sua vida. Hum, eu dedico essa história aqui, sabe quem? Ao meu filhão. Um grande abraço para você que me ouviu, que acompanhou a leitura aqui. Espero que você tenha curtido essa leitura. E até semana que vem, quinta-feira, eu volto com mais uma nova história para você. Aqui no canal Fuxica Que Eu Conto. Ah, se você ainda não se inscreveu no meu canal, clica aí nesse botãozinho, inscreva-se. Para você ficar sabendo toda semana da nova história que eu tenho para contar. Está bom? Um grande abraço para você e até lá. Tchau, tchau. Tchau, tchau.